O promotor Marcos Cristiano Andrade entrou com mais uma ação contra o prefeito de Foz do Guaçu, Paulo Macdonaldi Guizzi. Esta é a oitava da administração. Junto com Paulo Macdonaldi Guizzi, responderão a ação criminal o secretário, a de Wilson Gonçalves, a ex-secretária Elinice Melhorança e também no imbróglio está a empresa de advocacia de Curitiba, Enrich Enrich. Promotor, por que esta ação? O fundamento da ação é que no ano de 2006 foi aberta uma licitação que o Ministério Público entende por fraudulenta e dirigida para a contratação de um escritório para tentar diminuir os débitos do município junto ao INSS. Essa licitação foi dirigida a ponto de somente um escritório poder participar. E esse escritório sagrou-se o vencedor, entrou com uma ação, essa ação foi extinta sem julgamento de mérito, não trouxe benefício nenhum ao município, pelo contrário, trouxe o prejuízo atualizado de R$ 541 mil. Outro fato estranho que o Ministério Público questionou na Justiça é a contratação de um escritório para prestação de serviços advocatícios, sendo que o município de Foz do Iguaçu tem e tinha, à época, em 2006, 32 advogados, 32 procuradores do município, 32 advogados concursados, pagos pelo contribuinte de Foz, e mais quatro nomeados, ou seja, 36 advogados a serviço do prefeito. E o Ministério Público não tem dúvidas que eles teriam capacidade para pleitear essa mesma ação, até porque há no município um setor especializado, uma advogada especialista em INSS, em questões previdenciárias. Então o prefeito terá de responder por que ele abriu mão do quadro de advogados que é próprio do município, e também dessa advogada especializada para buscar, em outra instância, o recurso para a ação? Sim, e também explicar a ineficiência dessa ação, esse serviço que custou R$ 554 mil para os cofres públicos, não foi prestado de forma eficiente, não entender, no Ministério Público. O senhor acredita que ele teria outros motivos para não buscar os serviços, já que ele não quis os da Prefeitura, e não buscar em Foz do Iguaçu? É difícil eu responder isso, porque os motivos estão sempre na cabeça de quem age, então só ele pode explicar os motivos que o levaram a preterir um corpo eficiente e grande de advogados de Foz do Iguaçu, tanto que Foz do Iguaçu, para que o povo saiba, mantém o escritório de advocacia em Curitiba. Existem advogados remunerados pelo município de Foz, que fazem parte do núcleo jurídico de Foz do Iguaçu em Curitiba. Mais do que buscar fora, também, essa junta de advogados, elas já haviam feito trabalho para o prefeito de Foz? Na época da contratação, não. Depois da contratação, o prefeito veio contratar essa banca, esse escritório de advocacia, para defendê-los nos processos criminais que o Ministério Público, em segundo grau, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, movem contra o Paulo McDonough de Guizzi. Isso significa o que na prática? Significa que isso reforça o entender do Ministério Público da prática de ato de improbidade administrativa. O prefeito teria utilizado dinheiro público para pagar ações particulares? Talvez, isso é uma questão que só ele pode responder, uma vez que, coincidentemente, o mesmo advogado que recebeu R$ 554 mil para prestar um serviço aparentemente ineficiente, é o mesmo que o defende nas ações criminais. Para que a gente tenha um entendimento claro, significa, o prefeito de Foz do Iguaçu, ele contratou advogados para que eles defendessem uma ação que beneficiaria o município. Eles fazem o trabalho, enviam ao juiz e o juiz nem sequer olha para o trabalho realizado, não dá prosseguimento para ação. Isso significa o que? Bom, tentar dizer de uma forma bem simples, o juiz não analisa o mérito da causa, ele não analisa o verdadeiro pedido da causa por alguns vícios processuais anteriores. Ele se utiliza do Código de Processo e vê que ele não consegue analisar o mérito, porque esse processo, essa ação, quando do ingresso dela, ela continha alguns vícios que impedem que o mérito, que a questão-chave seja analisada. Então, ele já extingue a ação sem analisar o mérito. Então, o prefeito de Foz do Iguaçu pagou mais de meio milhão de reais para não modificar a situação que ele queria, que era tentar evitar o pagamento de 300 mil? É, na verdade, eram débitos do município junto ao INSS, inclusive havia confissão de dívida do município. Isso é outro fator estranho. Como você confessa uma dívida e depois você questiona essa confissão que você mesmo fez, por sua própria vontade, você se vale do escritório para contestar, então não confesse. Quais os pedidos que o senhor faz ao juiz nessa ação? Faça o pedido de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, devolução integral do dano causado ao erário público, multa e também disponibilidade de bens para garantir o ressarcimento ao contribuinte de Foz. Isso significa que o prefeito pode perder o cargo e também perder imóveis para que sejam pagos o que foi gasto na ação? Sim, exatamente. O Ministério Público pretende o ressarcimento integral do dano causado ao munícipe de Foz, não só nessa ação, como numa ação que eu ingressei mês passado, que buscava o ressarcimento de 150 mil, então há menos de um mês o Ministério Público pede o ressarcimento de 700 mil reais gastos indevidamente pelo município de Foz do Iguaçu. O senhor já comunicou ao prefeito? Não, essa ação foi distribuída hoje. E agora, o que acontece após essa distribuição? O juiz vai mandar notificar todos os réus, não é só o prefeito, existem outros réus também, esses réus terão 15 dias para que apresentem defesa, e então o juiz analisa os pedidos do Ministério Público, sendo que de plano, amanhã ou semana que vem, o juiz já pode analisar o pedido de indisponibilidade de bens. Entre eles, a Elinice Melhorança, ela já não pertence mais ao quadro da Prefeitura, mesmo assim ela terá que responder? Sim, com certeza. O ato de improbidade administrativa, o contrato foi assinado também por ela, que era secretária, então ela também responde pelos danos causados. E as mesmas sanções do prefeito se estendem à equipe dele? A todos os réus da ação. As mesmas sanções são pedidas para todos os réus da ação. O senhor acredita que em quanto tempo a gente terá um resultado, o juiz julgará esse caso? É muito difícil eu dar garantia e dar prazo para o serviço dos outros. O que eu posso dizer é que o serviço do Ministério Público está feito, pelo menos o início dele, o início da postulação, agora cabe ao Poder Judiciário responder à população quando sairá a sentença, quando será decidido esse caso. O fato de o senhor encaminhar a ação ao juiz, leva a crer que o senhor tem certeza que ali há irregularidades e que poderão causar a perda do cargo do prefeito? Sim, o Ministério Público, após exaustiva análise dos documentos, não tem dúvida nenhuma dessas irregularidades. Música Música